E olha, o Ministério Público do Rio lança hoje um canal que é exclusivo para receber denúncias de violência e abuso durante as operações policiais. O serviço vai funcionar 24 horas. Vamos falar com a Fernanda Ruvenal ao vivo, que tem mais informações, né, Fernanda? Um serviço muito importante, né? Bom dia pra você. Isso mesmo, Priscila Silvana. Bom dia pra vocês, bom dia pra todo mundo. Vai ser um canal 24 horas pra que as pessoas consigam denunciar, fazer algum contato com o Ministério Público. Mas pra explicar isso direitinho, eu tô aqui ao lado do promotor, Murilo Bustamante. Promotor, obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Queria que o senhor explicasse um pouco como é que vai funcionar esse canal e qual a importância dele pra esse diálogo entre o Ministério Público e a população. Bom dia. Bom dia. É um canal permanente, 24 horas, 7 dias por semana, pra acesso ao cidadão, pra oferecer denúncias sobre violações, de direitos ou abusos que tenham relação com operações policiais. Além de dar cumprimento à decisão do Supremo Tribunal, é uma forma de aprimorar o serviço de atendimento do Ministério Público e aproximação com a sociedade civil e também de diálogo com as forças de segurança pública. As pessoas vão poder mandar um contato, um vídeo, um áudio, uma mensagem, através dos canais que foram abertos pelo Ministério Público. Vou falar aqui o número, que é o telefone 2215-7003, que aí pode ser por mensagem, por telefonema ou mensagem de WhatsApp. E também pelo e-mail, gt-adpf635-mprj.mp.br. E é importante também, doutor, que exista essa conexão também com os líderes comunitários, com as associações de moradores, até pra fazer esse meio de campo com vocês também, em caso de operação, em caso de alguma denúncia, né? Exato. O Ministério Público entende que essa discussão sobre as operações policiais e com segurança pública, em geral, depende muito do diálogo da sociedade civil, das forças de segurança pública, e o Ministério Público é um ator fundamental nesse diálogo. Esse canal permanente facilita o envio de informações, de denúncias, de imagens, fotos, vídeos, localização, para que o Ministério Público tenha conhecimento dos eventuais abusos. E a verificação dessa ocorrência diretamente, de forma imediata, tentando cessar a eventual violação e apurar, esclarecer aqueles fatos. E no caso de alguma denúncia que passe a ser investigada, que passe a ser denunciada, ou algum outro tipo de continuidade, é importante saber que o Ministério Público também vai procurar ter uma conclusão daquela situação, daquela operação, se for uma operação ilegal, ou se acontecer algum caso de abuso de autoridade, né? Sem dúvida. Além de receber, acolher a denúncia, o trabalho não se encerra aí. O trabalho passa por uma verificação imediata, instantânea, sobre aquela ocorrência, e depois o direcionamento para os órgãos de execução de investigação que vão conduzir. Esse grupo, esse trabalho do plantão, também vai dar uma resposta àquele cidadão, ou àquela organização da sociedade civil que apresentou a denúncia. monitorando esses casos em que há indicativo de gravar a violação de direitos. É importante lembrar que essas denúncias podem ser feitas de forma anônima também. Sim, é assegurado o sigilo, é assegurado o oferecimento de denúncias anônimas. Nós vamos fornecer um protocolo para que a pessoa, ainda que não identificada, possa acompanhar e tomar conhecimento das providências ou do esclarecimento daquele caso. Mas, sem dúvida, a nossa preocupação é assegurar o sigilo e o resguardo da identidade daquele que vier a oferecer a denúncia. E, de forma prática, se a pessoa está em alguma região onde acontece algum tipo de ação, que seja o caso de denunciar, como é que vai funcionar? Essa pessoa pode ligar, pode mandar um e-mail, uma mensagem com uma foto, um áudio, e vai ter alguém do outro lado desse canal para poder atender e se comunicar com essa pessoa. Como é que vai funcionar na prática, então, doutor? Sim, como é que esse plantão é permanente, 24 horas ao dia. Há uma equipe de apoio e uma equipe de promotores que vão ser designados em rodízio para esse atendimento. A denúncia pode ser feita por e-mail, ou por telefone, ou por WhatsApp, que é um meio hoje em dia muito utilizado para o envio de imagens, vídeos, áudios, localização. E tem todo um protocolo para esse atendimento e de direcionamento das providências que possam ser tomadas naquele momento. Tá certo. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Bom Dia Ri. Silvana, Priscila, lembrando que o telefone e o e-mail também estão lá na nossa página, no g1.com.br, barra, RJ. É importante, quem tiver acesso, quem quiser fazer algum tipo de denúncia, quem quiser saber ter esse contato em mãos, pode entrar lá na nossa página, que tá tudo lá direitinho. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Fernanda. Vamos relembrar, então, os telefones, gente, porque é um serviço de atendimento 24 horas para receber denúncias urgentes aí de possíveis casos de violência. Então tá aí o telefone, DDD21-221-1570-03. É o telefone aí do Ministério Público, que também funciona como número de WhatsApp para você mandar denúncia, vídeos. E, conforme o próprio promotor disse, eles vão apurar, investigar tudo. Tá aí o telefone e o outro e-mail também que a gente passou, que é IGT-Tracinha. É melhor tirar uma foto, que é um e-mail um pouco complicado, não é fácil de decorar. Tira uma foto e pode mandar e-mail de forma anônima também. Isso. E todas essas informações estão lá, como a Fernanda falou, na nossa página no g1. Se você não conseguiu anotar tudo agora, vai lá no g1.com.br, barra, RJ, que você tem tanto o telefone quanto esse endereço de e-mail, para poder ter ali salvo, já salvo no seu celular, caso aconteça alguma coisa e você já tenha esse contato. Tá aí um atendimento que vai funcionar 24 horas. Olha, são 7h30, 7h30.